Eu sou artista da rua há 25 anos. Andava aqui na Calha a regalar lobos aos ninos, não só aos ninos, aos adultos também, aos jovens, a fazer flores, como é a siesta. Porém, o namorado de rodilhas a entregar a namorada ou a esposa a suíça tudo. Amém. Eu sou um palhaço de coração, se não, da amor daquilo que é azul.